Precisa de uma máquina potente para jogar seu jogo favorito? PCExpress.com.br Vocês querem que eu trahard joga no mid? Que eu jogue muito trahard. Vou jogar muito trahard. Eu tô contra o Urgot. Vai ser osso, mano. Eu sempre falo que eu vou trahardar e explicar. Eu sempre fido e não falo nada, né? Ai, eu joguei lá, lá. Eu joguei na Smurf lá. Caiu prata 3, mano. Sabe aquela conta que eu tava upando? Não consegui cair bronze, mano. Vocês botam fé, mano, que é difícil pegar bronze? Você tá maluco? Sempre que eu fidava, tinha um cara do outro lado fidando mais que eu, mano. Tomaram o cu, seus filha da puta. É, rapaziada, é um Fiddle Jungle. Não sei se ele ganca nível 2, mas eu vou guardar pra coisar. Ó, começar já mudando aqui o atalho, ó. Deixar o Ctrl 4 na aspas. Pra eu ficar girando assim, ó. Eu vou deixar uma ward aqui pra saber se ele vai gancar 2 e se ele vai fazer o carangote botside. Além daqui, eu sei lá como é que vai ser, mas eu tenho que acertar o Shuriken pra ganhar. Ele vai tacar a bombinha, eu tenho que desviar. Se eu solar ele, eu vou ter que acertar o Shuriken, velho. Ele tem o push, infelizmente. O que é isso? Sai fora. Aí, tá, Mac. Eu dei o flash ali porque... Foi necessário. Boa. Boa. Ali eu não podia ir direto na sombra, que se eu fosse na sombra ele ia virar em mim e eu ia de base. Puxar isso aqui e dar recal. Na real, eu vou deixar do jeito que tá, assim, velho. Na real, sei lá o que eu tô fazendo. Como o Fiddle morreu, eu vou puxar a próxima e é isso. Demorei meu recal, trolei. 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 Ah, esse Urgote tá trolando, rapaziada, na moral. Ele é de 5 raiz. Para de me campar, você é o filho da pura mãe brasileira. Nossa, Urgote. Tu é muito papo. Já dei aquela farpada pra ver a reação do inimigo. Vamos ver o que ele vai falar. Pãozinho. De forma. Mano, me ensina a jogar de chaco. Não consigo jogar dele. Cara, ultimamente nem eu tô conseguindo. Vou solar ele em nível 6. Vou amaciar a carne já. Eu não sei onde o Fiddle tá. Preciso prestar atenção mais onde o Fiddle tá. O suporte deles também tá minha. O Alistar tá vindo por trás. Meu Deus, eu não aguento mais. Fiddle tá vindo por trás. O cara jogou o que sabe ali, rapaziada. Não tenho muito o que falar. Eu vi que o Fiddle tava bote, mas ele tava fraco. Então, esse cara é muito pato. Por mais bosta que pareça, mano. A jogada só deu certo. Porque eu sabia que faltava 2 milhões pra upar o P. E deu a win no cara com a ult. Tem muito cara que não sabe fazer isso. Tem uma pink ali embaixo. Pra eu quebrar ela, eu preciso pegar a pressão do mid. Ó, ele foi pra cima. Eu ia tentar quebrar a pink, mas tá meio perigoso. Eita. O Fiddle tá aqui em algum lugar, velho. Vocês viram como ele tá jogando perto do mato? Tá tentando me beitar. Ah, é a Riven. Fiddle. Fica que eu devia ter flechado antes, mano. Pra dar mais dano na marca. Ué, eles trocaram? Os caras trocaram, velho. Esse B que eu tô dando é muito merda, velho. Deu uma trolladinha, rapaziada. Quase que eu solei o cara. Mas eu trollei um pouco. Ó, Xin Zhao, ó, Xin Zhao. Nossa, deu uma trolladinha, mano. Tem pra eu dar mais uma giradinha. Na hora que eu dei a soma pra frente, ela tava na cara que ela ia dar win, mano. Ali dá pra rolar uma baguncinha, mano. Pra frente essa porra aí. Foda-se. O cara tava morto, mas é isso. Peguei a kill e é isso. Esperei pra jogar a Shuriken, porque se ela desviasse eu ia me fuder. Na real não ia não, ela tá fraca. Mas foi mais pra garantir. Nunca é bom você chegar atacando as skills nos caras que eles podem dar dodge, tá ligado? Vamos atacar isso ali, velho. Tá trolando. Morreu. Tô lado. Esse jogo tá bem easy, mano. Eu vou só puxar mid e sair dando roaming. O ruim é que a gente tá full AD, mas tá de boa. O que é dodge? Dodge é desviar. Dodge é quando você desvia de algo. Pra eu tiver sem sombra, eu tenho que tomar cuidado com o Fiddle. Mas como eu tenho o Flash, eu tô suave. Ele tá bem fraco. Lol. Lol, mano. Bom, isso aí não tem o que falar. Foi isso aí e é nóis. Eu fui rolado. E o Ergotão tá pistola. Por que eu não lutei? Porque eu queria matar os dois sem... Sequelei. Ela vai dar cara ali. Quatro. Vale. Esse hardzinha que eu deixei antes de passar salvou nóis. Uh, deu uma trolladinha agora. Nossa, podia ter jogado bem mais bonito agora. Matava o Thresh, velho. Sequelei. Correndo ali naquela cais. Vai ter um Fiddle aqui fazendo blue? Opa. Morri. Capra. Oh my gosh. Deu um daninho pra ver se a Vayne... É, pra Vayne... Pra Vayne ir de base. Aum. Ficar splitando, mano. Melhor coisa, velho. Pegar o assassino. Caiu o bot. Já vai... Bot split. Calma ver enquanto esse urbote ir, mano. Eu não sei se eu ganho ou não, hein, mano. Ele tá tanque. Nossa senhora. Joguei o que sei. Fui de base. Trolei, rapaziada. Meu Zed não tá calibrado. Ela é meu irmão. Fui levar minha avó no Karatê. Ah, tá mech. É aqui a live do Narigudo Feeder? É aqui. Ver se agora eu abro uma vantagem da hora de farm. A merda desse herói aí. Vai rolar uma baguncinha, hein, mano. Não queria fazer isso aqui não, velho. Vai demorar, mano. Pra que era mais o Urph, eu ter lutado em vez de ter gastado o Ignite, né, mano? Aí, free battle. Falou. Tô muito louco. Eita, a vaca salvou. Vou pegar o... O Blue. Ele vai ficar ligado com o Dragão. Ver se eu dou um pick-off na Jungle, sei lá. Não, Venni. Por que tu não foi do outro lado? Vou puxar mais uma wave e subir mid. Matar aqueles caras ali. Ui, é. GG. E dou papelzaço, mano. Só dei o bot nele só. Eita, porra. A vaquinha me rolou. GG. Urgote, pato. Mudale. Ah. Vou comprar um herói aqui. Ih, fodeu. Alô? Alô? E aí?